Chegamos em Inhotim, Minas. Um lindo dia para fazer um passeio. No último vlog a gente não conseguiu visitar aqui, mas agora vai. Só que vai ser assim, com esse tempo gostoso. Estamos começando mais um vlog aqui no canal, diretamente de Brumadinho, mais especificamente no Inhotim. Para quem está chegando aqui no canal, agora eu sou a Lê, essa é a Duda, mas estamos viajando pelo nosso Brasilzão de motorhome. Então já se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, deixa o seu joinha no vídeo. Hoje a gente veio conhecer o Parque Inhotim. Instituto Inhotim. Instituto Inhotim. O Instituto Inhotim é uma das maiores galerias de arte contemporânea a céu aberto do mundo. É realmente imenso, faz sentido. Fica em Brumadinho, Minas Gerais. E nós pagamos? Nós pagamos R$44,00 por pessoa, se eu não me engano. Mais R$30,00 por pessoa para pegar o carrinho e vocês vão entender o porquê do carrinho. Você desce os carrinhos de transporte. O fim de cada ponto e começa a entrar nas galerias e volta para o carrinho. Então, bem fácil. Especialmente com o tacho usando. Ajuda bastante. Música 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 Legal, né? Aqui é uma projeção, um filme 16mm que fica, a fita fica rodando a sala toda, muito doido. E a gente entrou e começou a brincar com as fombras e se divertir lá dentro. Muito lindo, gente! Cara, eu sempre quis conhecer a Inutim e estou impressionada com a estrutura, com o espaço, com as obras, é muito legal, vale muito a pena conhecer. A gente só tem uma sugestão, quando você vier pra cá, faça com o carrinho, porque é muito grande, tem muita coisa pra conhecer e vale a pena conhecer tudo bem lindo. Música Fizemos a boa ação do dia, salvamos um beija-flor Lá na Patagônia a gente salvou um guanaco, lembra? Pra quem não viu, eu vou colocar o vídeo aqui em cima E agora a gente salvou um beija-flor Boa ação E esse vlog de hoje é um oferecimento da Warren A Warren, como vocês sabem, é a corretora de investimentos Onde a gente investe a nossa grana desde 2017 pra realizar esse sonho E a gente tá sempre falando aqui da Warren E como a gente gosta de trabalhar com eles E de ter o nosso dinheiro cuidado por eles E agora a Warren tá com uma campanha muito legal Que é pra ajudar você a sair da poupança A poupança, pra quem não sabe, é o pior dos investimentos Ela rende muito pouco, abaixo da inflação E se você tá com o seu dinheiro na poupança Provavelmente você tá perdendo dinheiro Então a Warren quer ajudar você a sair da poupança E até o dia 20 desse mês Você pode transferir o seu dinheiro da poupança Pra sua conta na Warren E enviar um e-mail pro e-mail que eu vou colocar aqui na tela E se você fizer isso, então você vai ganhar um prêmio do pessoal da Warren Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo Pra você abrir sua conta na Warren E também o link pro regulamento dessa campanha Pra premiar quem se livrar do mau investimento Que é a poupança Vamos voltar lá pro vlog Tem algumas opções de restaurante aqui dentro de In Utim Essa daqui é uma hamburgueria que a gente resolveu parar Porque a gente tava com fome A gente achou uma opção prática também Mas tem um restaurante de comida brasileira Tem uma pizzaria Tem um self-service Tem um café e tem um suco Se eu não me engano Talvez tenha alguma coisa a mais Mas esses eu lembro que tem Então tem várias opções legais Não achei super caro Achei o preço justo O hamburguer é R$25 E a batata frita é R$6 A gente foi criado em 2004 Por Bernardo Paz Que é um empresário do ramo da mineração E em 2006 então O parque passou a ser aberto Pra visitação Como uma exposição de arte Mas também como um jardim botânico Com muitas e muitas espécies E de fato é muito bonito Essa parte também E de fato é muito importante Então tem um aufção de E de fato é muito divertido Música E de fato é muito divertido Música Que essa obra, ela remete a marionetes que não tocam no chão Esse artista, ele costuma inaugurar as obras dele com performances de artistas Fazendo um paralelo de que, na verdade, a obra não é diferente da realidade Fazendo um paralelo de que, na verdade, a obra não é diferente da realidade Essa obra aqui é de Marcius Galan Pela pintura, parece que atrás fica um vidro, mas na verdade é só pintura Quando você vê de cara, é realmente pra ser enganada achando que é um vidro Mas, na verdade, não é Olha só Ela encontrou a galeria dele favorita no passeio, gente A gente vai entrar agora numa galeria de fotografia, eu vou colocar o nome do artista na tela E, porque a gente viu fotos bem legais E uma exposição com um vídeo muito doida E tô aproveitando esse vlog pra fazer algumas coisas meio diferentes Vocês que acompanham há mais tempo Sabe que a característica tá um pouco diferente Tô fazendo uns negócios doidos porque tem uns elementos artísticos aí Nossa, ele tá inspirado, ele tá inspirado Depois disse que vocês acharam dessas transições pra lá, pra cá Enfim, vamos explorando coisas novas Música 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 E vamos para uma das últimas galerias Que é um geodésico Uma pintura de vidro muito bonita Música Música E a nossa visita por Inutim termina aqui Comenta aqui o que vocês acharam desse lugar maravilhoso Agora a gente vai pegar a estrada de volta Vamos pra Capitólio Dizem que Capitólio é lindo A gente vai partir daqui direto pra lá São umas 4 horinhas de estrada Vamos aproveitar o fim do tarde pra fazer isso Música 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 Que delícia, de dia Chegamos aqui, tava nublado Foi muito perrengue pra chegar Música 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 Música